é isso aqui, não é isso? request to join nothing, não é isso? adicionar alguém, não é isso? para, mas tem que ir não fala aí, meu lobre rapaz, eu nunca fiz isso em toda a minha vida eu nunca fiz live eu nunca fiz porra nenhuma, cadê bicho? cadê o magnata? eu tô ouvindo a voz dele e tô vendo o Rafael, cadê? tá me vendo não, pô? não, eu tô vendo o Rafael embaixo e ouvindo a voz do Saldanha cadê o Saldanha? é assim? divide até duas, quando tem uma galera, como é isso? eu tô aqui, rapaz eu tô aqui, firme e forte, mas não na verdade eu tô vendo três telas, fala Rafael boa noite, tá vendo também os três, Rafael? fala Saldanha, tô vendo os três, tá massa aqui Saldanha, Garanhão Saldanha, Garanhão não é não? meus parabéns por Lara, né? já foi no com Android coloca o celular pô, o cara os caras só me dão insider os caras só me dão insider TGG, eu dou tudo de presente Alão vai sair de casa hoje aqui com o insider você vai dar um insider aqui, Alão o cara é magnato conhecido em São Paulo todo Alão aí, ó Alão também é bravo rapaz é esse negócio de custo escalou de uma maneira esse negócio de custo escalou de uma maneira que eu realmente nunca podia imaginar que existia demanda absurda rapaz, tá tendo dia aí dos caras venderem cem mil reais, velho que porra é essa? é isso não, é mas a procura é muito grande sem contar também que você é um garoto propaganda incrível pra galera do Bitcoin rapaz, eu sou um garoto propaganda incrível pra escritório de advocacia que eu tô gastando dinheiro da porra com advogado é tanto advogado é tanto processo que os caras tem hora que eu nem lembro mais os caras é aquela mulher aquele viado eu nem sei quem é mais tipo o cara que me caluniou duas semanas atrás já tem tempo demais eu nem lembro mais quem é não é isso ou não? hein? mas acho que o Rafael aí também concorda, né? que eles que vão falar a verdade vão ser perseguidos você viu lá sempre foram perseguidos sempre foi perseguidos sempre foi ele é uma merda independente com a religião você não pode falar não nossa, não mesmo que ele fosse ateu mesmo que ele fosse de outra religião nem a gente também pode falar assim de uma religião dos outros afro, sei lá onde que é a religião você vai falar que é uma merda assim aí o Três Antônio perguntou é isso mesmo ele? é isso mesmo, eu acho caramba, assim foi um absurdo, né? eu fiquei e o fundador de nossa civilização o fundador de nossa civilização o fundador do reino de Portugal que disse que não foi um anjo não que foi nosso senhor Jesus Cristo que ordenou a ele a criar um reino que levaria que levaria Jesus a povos que ele nem sequer ouviu ele disse assim um charlatão diria isso, né? exatamente a perseguição cada vez vai ser cada vez maior acho que inclusive daqui a pouco o que que o cara ganharia dizendo o que que ele ia fazer em 300, 400, 500 anos no futuro ele pessoalmente não ganha nada, não é isso? não ganha nada, né? na verdade você descendentes dele morreram até mesmo o conteúdo do Rafael também que fala de relacionamento também de certa forma vai ser perseguido você quando você coloca a cara e você fala você coloca a sua vida em jogo e tudo em jogo porque assim você fala disso se você tiver uma opinião contrária a eles lá em seguida você pode respeitar a opinião deles mas você não pode ter uma sua né? se você falar olha, a mulher tem que ser submíssida lá isso é uma afronta é mentira não era pra ser polêmico, né? se tornou polêmico mas não era pra ser a grama é verde, né? a grama é verde e hoje é uma frase polêmica a vida exatamente a vida de um bebê vale mais do que de um gato de rua sem dono eu virei como é? apologista a maus tratos animais por dizer isso que tirar bem-estar tratamento médico de um humano Renato postou aquele corte Renato aquele corte você falando do hospital pra cachorro pra animal é uma coisa óbvia você tá gastando um dinheiro que poderia ser investido em seres humanos e aumenta o abandono aumenta não tem nada de polêmico é óbvio você tem direito na hora que você diz pro cara você tem direito ao hospital veterinário de graça o cara vai achar que pode ter animal sem ter dinheiro porque tem um hospital veterinário de graça vai ter mais abandono vai ter mais maus tratos mais a porra toda na visão macro é pior ainda pros animais pior ainda tira a responsabilidade do cara perto do bar do bar do bar mas o nosso tema hoje é perdão de adúlteras qual o tema hoje saudante vai discutir se perdoa não as adúlteras eu sou a favor do perdão mas o perdão condicionado o perdão condicionado ao arrependimento demonstrado sim acho que nem o pastor não vai não vai querer perdoar adúltera que não tá arrependida sem arrependimento não não é isso o pastor rapaz saudanha reagiu no meu corte o pessoal tu me chama de corno lá nos comentários não corno qualquer um de nós pode ter agora corno manso não é ainda não corno que perdoa não é ainda não rapaz você já viu a condição dele de perdoar ele é pior do que eu rapaz deixa tu quieto deixa tu quieto não eu acho que tem que ver qual é a causa Jesus é muito claro que se seu olho te faz pecar o que você tem que fazer com seu olho ali tem um cunho metafórico ali tem um cunho metafórico ali tem um cunho metafórico no novo testamento o pedófilo não faz pecar você precisa matar o cara só castrando pelo menos esse crime ele não comete mais não é isso ou não essa parte todo mundo concorda que arrancando não resolve não é isso ou não mas no novo testamento não existe como você embasar no novo testamento nas doutrinas apostólicas nas cartas epístolas dos apóstolos a mutilação corporal isso não cabe na minha opinião eu não cheguei nessa parte ainda metafórico foi a linguagem figurada foi não mas é isso o quanto mais pecaminoso for o ato que ela for fazer para demonstrar seu arrependimento maior é prova do arrependimento não é isso mas coadúteros não é isso é uma forma de demonstrar arrependimento se ela fez isso para reprodução esterilizar se ela fez isso por dinheiro tirar todo o patrimônio dela e botar no nome da nova primeira esposa não é isso se ela fez isso por prazer ela que tem que querer não sou eu que vou pedir não é ela que tem que querer cortar fora o clítoris seja em Marrocos seja a Agadina é isso seja lá no país islâmico ela faz assim barbeiro lá meu irmão não é em médico não não sou eu que tem que pedir não ela tem que fazer porque ela quer para demonstrar você tem outros frutos que podem provar o arrependimento não é isso você concorda comigo eu sei disso concordo mas aí é com milagre aí é com milagre para não ter volta você tem que cortar aquela raiz um pecador um pecador ser regenerado se tornar um justificado em Cristo é um milagre maior do que um cego enxergar concordo ou não? sim sim é isso Jesus ordenou você vai fazer tudo isso e mais em meu nome que é o que você faz na igreja ou não? claro só fazer uma pergunta aqui em relação a essa questão de traição vamos lá a própria bíblia fala que o homem traído ele vai ter uma ira que nada nem com diamante você vai conseguir a própria bíblia avisa se você trair um ciúme o livro de provérbios fala aí sobre a ira do traído justamente é imensurável então assim a probabilidade de acontecer uma desgraça uma coisa muito ruim uma coisa ruim é muito grande o cara vai lá mata a mulher e tudo mais não estou dizendo que isso é certo que isso é errado mas a própria bíblia fala isso alerta se tu trair teu marido a pura desse cara é uma coisa que pode dar problema eu até falo eu quem sou eu eu comecei nem estou lendo ainda começando a aprender a bíblia você já conhece muito mais conhecimento que eu mas a bíblia pra mim é um manual é como se fosse o pai falando com o filho se você fizer isso vai dar merda então na própria bíblia fala o que você termina sobre isso que a fura do cara é imensurável eu acho que nenhum dos três aqui está aqui para defender o adultério o adultério é a imoralidade sexual é o abominável diante de Deus e tanto é que na própria lei moral de Deus se você vai lá para Levítico capítulo 20 e depois é mais aprofundado em Deuteronômio 26 eu acho a pena segundo o próprio senhor dos exércitos para adultério é a pena de morte é a pena capital inclusive quando você vai lá para João 8 aquela adulta era que foi levada pelos mestres da lei para ser julgada por Cristo aquele procedimento estava errado segundo a lei mosaica porque no procedimento mosaico morria o homem e a mulher os dois eram levados para fora da cidade e eram mortos por apedrejamento rapaz a morte por apedrejamento é uma coisa selvagem o cara não morria por choque polvolêmico por perda de sangue não geralmente era traumatismo craniano eram pedras de um tamanho considerável no crânio da pessoa esfolando o corpo era terrível e o próprio Deus diz que a pena para adultério era a morte agora eu creio que Jesus Cristo mudou o paradigma de acordo com o arrependimento da pessoa essa possibilidade existe então eu acredito que existe uma possibilidade que óbvio é raro mas existe uma possibilidade para perdão de adultério em alguns casos é a questão o melhor dos mundos é você nunca se separar seria o melhor dos mundos na minha opinião também seria o melhor dos mundos a questão agora não vamos falar religiosa o Renato é homem você é homem assim para nós homens inclusive o próprio Deus fala Jesus falou se você olhar para outra mulher você está comentando no teore porque sabe que o homem é visual que o homem é carnal que o homem tem aquela possessividade possessividade o tato e o contato saber que a mulher foi lá e teve relação com outro cara inclusive você que faz consultoria você sabe disso o Rafael faz consultoria o cara imagina detalhes o cara vai ficar perturbado por o resto da vida inclusive é claro ele não vai conseguir tratar aquela mulher muito bem não vai conseguir sabe eu ainda digo mais para a mulher te trair ela não tem aquele não só a parte amorosa também tem que ter aquela parte de tesão de carnal porque isso é saudável porque isso é saudável entre o casamento entre o marido e a mulher então não e outra coisa humanamente falando humanamente falando saudanha quando a pessoa comete um pecado a possibilidade dela repetir isso é reincidente é muito maior é ou não é não por exemplo você nunca fumou charuto você nunca se embriagou você nunca encheu a cara de cachaça você faz a primeira vez para você fazer a segunda terceira é muito mais fácil não é não o arrependimento esse negócio de perdão sem arrependimento aí é descaração que negócio é esse não existe tem que ter arrependimento